Deixa eu gravar um papo metendo no YouTube, deixa ele agora, não apareça, não apareça. Não apareça. Não apareça. Nossa, olha aquele ali embaixo. Olha ali embaixo, Marcelo, olha pro chão. Ai, que louco. A gente não sabe o nome. Pergunta, pergunta, a gente sabe, ele não escuta. O limite desse tanque é esse daqui, será? Onde é o limite desse tanque? Nossa, quase não tem gente, né? Lá, ó. Deixa eu trazer aqui, né? Não, valeu. Calma, velho, é que a gente já viu. Eu queria ver o grandão passando por aqui. É, a gente tá plantando aquela da luz. Pra mim escolher a da luz. Aí, tem uma da luz. Aí. Olha a grandão. Olha aqui, esse burrito. A cabeça dele. Ah, cabeça de puta! Não, é porque é burro mesmo, não sabe tirar. A cabeça dele. Não, é porque é a minha. Ela já quer que ela ISRA. Olha aí, a gente, vem pra lá. É... O bicho só tá olhando, tô jogando aqui dentro. É o dono do donão da casa. Tem... Tem... Olha, não tem mais. Só não, não. Mas é, nada. Como que é que...